O Último Episódio de Ruby Assombrosa Ruby e os amigos vão buscar a ruína ao sepá-gatinha De comboio É uma boa desculpa para tirar-lhe umas férias O medroso viaja leve Bom, para mim é leve Ruby tenta relaxar E o comboio Suave Ênfase do tenta Depois temos o Camões com medo de comboios Eu não tenho medo de comboios A Iris está a divertir-se no comboio Os Chiquius estão à procura do esquivo-pássaro Woka Woka Onde estás tu? Ei, então Esta é a minha parte Desculpa A miséria está doente Mas tenta escondê-lo Eu não estou Doente Ela já foi Pronto E o Toca-Aveira descobre finalmente quem ele pensa que é O revisor de comboio O maquinista de comboio Tudo estaria muito bem se não houvesse um homem misterioso a entrarem e a sair da cena E se o maquinista não tivesse sido tirado do comboio? E se o Camões não tivesse desaparecido? Para além disso, tudo ocorria lindamente Não! Não! Então hoje vamos tomar tempo a mostrar-vos o lado positivo do negativo E achamos que devem, não devem, têm mesmo que ver o positivo do negativo Assombrosa Ruby Vamos mostrar porquê, há mais do que se vê, o lado positivo do negativo E achamos que devem, não devem, têm mesmo que ver o positivo do negativo Aventura no comboio Segunda parte Do-la-ca-do-la-ca-do-la-ca-do Vá lá pessoal, acabem com isso Não há nada que um clássico trabalho detetive não resolva Muito bem O Camões é o vosso amigo, certo? Certo E temos de o encontrar, certo? Certo Então temos de dar uma palavrinha a todos os manos do sítio A falar com toda a gente do comboio? Certo Certo Temos de descobrir se alguém o topou Se alguém deitou as manápulas ao pássaro, qual é o esquema? Ah, basicamente há que descobrir tudo o que ajuda a encontrar o nosso amigo Ah, certo Pois é Bom, geralmente é nesta altura que aparece o cadáver Ah, miséria Ah, desculpa Tu é que começaste a cena do assassinato e mistério? Eu só te segui a onda Ah, está bem Obrigada Mas não vamos tirar conclusões precipitadas Nem vão acreditar no que vi Oh, uau Estás bem? Ahn Acho que está demasiada luz aqui Oh, está bem O homem mistério ia de uma carruagem para a outra com uma grande mala Do tamanho do Camões Oh, não O homem misterioso raptou o Camões e pô-lo numa mala Mas porquê? Provavelmente é mais fácil carregá-lo assim Não, quer dizer Porquê que alguém haveria de raptar o Camões? Bem Custa-me dizê-lo Mas corvo é uma iguaria na alguns países Miséria Não estás a ajudar nada Eu disse que me gostava dizê-lo O mais importante é manter a calma Deve haver uma explicação perfeitamente razoável Sim Devíamos perguntar às pessoas assustadoras e ameaçadoras que estão entre nós Mais uma vez, isso não ajuda Desculpem Vamos ficar ligados enquanto preparamos o nosso 1, 2, 3 Ou seja, atitude positiva enquanto pensamos Sim, medroso, vimos mundos e fundos na outra carruagem Mas não julguemos um livro pela capa Temos de ter calma, autocontrolo e... Ai, querido, isto é o fim Pelo menos é assim que parece, não tenho a certeza Se isto fosse a cor, éramos capazes de ver melhor Nunca se sabe quando é que um raiozinho vem a calhar Eu próprio não posso olhar, claro Olá, amigos! Como vai isso? Oh, estou cá a ver, és tu! Quero dizer, tu sabes, é bom ver-te Oh, sim, claro! É bom ver-te, Ruby! Amigos, todos vocês aqui, como grupo Ainda bem que estás aqui, toca-a-veira e não lá à frente a dirigir o comboio O que é que eu disse? Se tu não estás a conduzir o comboio, quem está? Tenham calma, tenho no piloto automático O Auto-Locomotron 3000 É a última versão, compatível com comboios descontrolados Ótimo! Podes ajudar-nos a encontrar o pássaro Sim, obrigado! O Oka-Oka é difícil de encontrar E também procuramos o Camões O Camões desapareceu? Ou não? Pronto, não há problema É o encontro Adoro trabalho detetive Na verdade, talvez o descenda de... Uma loka-oca é difícil de encontrar Como é que adivinharam? Bem, aposto que não sabem que tipo detetive Devo ser um... Um... Um detetive francês Com muito estilo, nespá Estou bem Oh, desculpa É a força do hábito depois de um acidente Não faz mal Muito bem Está na hora de pôr os pontos nos Isis Milfrar a ocorrência Vamos passar isto a pente fino até a zona estar limpa Vamos espalhar-nos Falar com as pessoas e descobrir o que pudermos Oh! Houve um incidente neste comboio E tu és suspeito Quá? Tens um sotaque tão acentuador Que não percebo nada do que dizes Eu disse Estás sob suspeito Estou sob o quê? Suspeito Oh! Tens um guarda-chuva? Me ui Mas isso não responde a perguntar Que perguntar? Onde é que estavas na noite de... Esta noite? Eu estava aqui, Zé Podes prová-lo Mais importante Tens uma testemunha Ai, ai... Então Estás a dizer que não viste nada de mal Nem ouviste nada de mal Nem disseste nada de mal Oh, oh, oh! A apoiá-lo, hã? A segui-lo como num rebanho de carneiros Certo, vocês são carneiros Está bem Bom, por agora acredito Mas estou de olho em ti Oh, não gosto nada disto Não gosto nada Oh, aquilo é minha outra mala? Oh, oh, senhor Branco e... Senhor Branco, claro Deve ter aberto a porta errada Sabem porquê? Bem, de certeza que não vos trouxe na mala Foi uma pequena graça, sabem? Eu ficava a conversar Mas tenho de ir Uau! Estão a comer isto tudo há quanto tempo? Estou a ver Bem, comer muita salsicha Pode levar mais do que 43 minutos Que foi quando vimos o Camões pela última vez Talvez esteja aqui escondido Ah, moleza Maleita É bom ver Bem, eu já volto E como a Era Glaciar acontece sempre que a maleita e a moleza se juntam Não poderiam ter causado outros estragos para além dos habituais Com vento, neve e avalanches Está bem, obrigada, miséria São as pistas que temos Então, o que achas, Ruby? Bem, vejamos Parece que ninguém no comboio é culpado E ninguém viu nada parecido com um pássaro desaparecido Não me surpreende O pássaro Waka Waka é muito difícil de avistar Ai, não estás a perceber Oh, é escusado, sabem? O Camões é nosso amigo e nunca devemos o encontrar Oh, não Pronto, foi ele O que vai ele fazer? Não sei Se ao menos eu não tivesse perdido o medo Podias voarçar em pânico Tenho saudades do Camões Vamos lá, amigos Ele não desapareceu para sempre Temos de manter o ânimo Se ao menos encontrássemos o homem misterioso Provavelmente encontrávamos o Camões Ele tem o Camões Quero dizer, o Camões Oh, não Temos de o recuperar Ah, pare Ruby Ruby Fiquem todos calmos Desapareceu A Ruby foi-se Eu não vos disse, amigos Vejam sempre o lado positivo Ruby? Ruby? Olhem, é a Ruby Força, Ruby Estás quase capaz Isto é mesmo como naqueles filmes de aventuras Sim E a cores Vai, força Ruby Isso, vai Força, anda, anda Ela precisa de algo para agarrar Sim, de preferência algo que possa chegar a uma longa distância Prender o carrinho e puxá-la para nós Bem, vou ver o que posso fazer Aguenta-te, Ruby Está Bem Uma fita métrica, Medroso Nunca se sabe a quanto pode ser precisa Boa ideia, Medroso Desenrola até mim Pronto Agora puxem-me Cuidado Isso pode soltar-se e causar fraturas nos ossos sesamodes digitais e nos flexores digitais médios Foi o que eu ouvi dizer Viva! Ela conseguiu Olá, amigos Eu já volto Boa música, pessoal Oh, não, espera Lindo gatinho Ruby Iris Tará És a maior Os amigos estão Iris ou não Iris Continua, Ruby Tens de apanhar o homem misterioso para encontrar o Camões Mas? Ruby Se há alguém que consegue domar um leão, sou eu De certeza? Absoluta Pronto, não te babes Eu tenho as copas Para Não podes sequestrar o comboio Não digas que eu não te avisei Ah, olá, miséria Viste o homem misterioso? Visto a história A sério? Sim Não só foi pela janela fora Como tem boas hipóteses de apanhar varicela Nem todos aguentam os sintomas Não tenhas medo, Ruby Estou aqui Talvez não seja revisor Nem maquinista Nem mesmo detetive francês O que és? Obrigado, madrugoso De nada Sou um aventureiro Esse homem misterioso vai para Ninhuras Rápido Ainda bem que pôs um motor nesta coisa Pronto, homem mistério Somos só nós os dois Mano a mano Sou teu caro amigo É mó Um para um Tu caveira, estás bem? Claro que estou Estou só a encurralar o inimigo E intimidá-lo com o meu sarcasmo Não conseguiste sair do carrinho, hã? Não Por favor Só queremos saber se tens o nosso amigo Nós adorámo-lo Temos saudades dele Não podíamos ir Amigos, importam-se Obrigada Não podemos passar sem o nosso amigo Por favor, devolve-o Nunca se sabe quando precisamos de segurança extra Exigimos uma resposta Quem és tu? O que é que fizeste ao Camões? Tecnicamente, são duas respostas Mas exigímos-las Por favor, damos tudo o que quiseres Ui, eu tenho tanta coisa Precisas de um rádio resistente? Algodão doce? Hum, um remo de canoa? Por favor, devolve-nos o Camões Acho que é melhor Fugirmos Se é ofensa Oh, não Ele está outra vez a fazer aquilo Oh, estamos feitos Está em todo lado Marshmallow? Marshmallow? Outra vez não Desta vez estamos mesmo feitos Não há mais túneis Nem marshmallows Só quero que saibam o que acontece ou o que acontecer Vocês são os melhores amigos de sempre Ai, querido Fui apanhado Acho eu? Sim Foste apanhado? Oh, eu sabia Pela minha máquina O quê? O meu cartão És repórter da Gazeta da Vila Assombrosa Parabéns Acabaram de ganhar o prémio O Verdadeiro Significado da Amizade Eu sou o juiz Sim Sempre quis ganhar o prémio do... Do... Verdadeiro amigo não sei o quê Estou bem Este é o vosso prémio Oh, é o pássaro oca-oca Nunca pensei tê-lo mesmo em frente dos meus olhos Representa tudo o que a amizade tem de bom Mas porquê que te deste a tanto trabalho para... Nos assustares? Só estava a tentar observar É segredo até a entrega Por isso não podia dizer nada Ah, está bem Bem visto Não percebo Tenho material espetacular para vos mostrar Como é que ganharam o prémio O verdadeiro significado da amizade Boa Vem tirar Vem Vocês falham qualquer coisa por um amigo Espera lá E tu tens alguma filmagem mais antiga? Claro que tenho Esperem Macacos me mordam Eu sei onde está o Camões Isso acontece muitas vezes Só tens de os enxutar O que é que todas as fotografias têm em comum? O Camões estava com uns achacos Por isso emborcou-me as quantas canecas Ele estava nervoso Por isso bebeu muito chá Ah Então É a camomila a culpada? Ah Amigos Eu sei exatamente onde está o Camões Estou cá à beira Queres fazer as honras? Ah Com certeza Mademoiselle Camões Como é que vamos abrir a porta trancada? Para ser franco Já não tenho mais nada Espera Eu tenho uma chave mestra Não estou a brincar É verdade Camões 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 Acorda Mas porquê que são todos aqui? A olhar para mim Na casa de banho O que fazes tu aqui, Camões? Bem, isso é do foro pessoal Mas estás aqui há horas Ah Estou a ver Com este chile vegetariano Até queima, muchacho O quê? Bem, se querem saber Trancuei-me aqui acidentalmente E adormeci enquanto esperava ajuda Como o chá era de ervas Teve um efeito sonorífero Então foi mesmo a camomila a culpada Oh, Camões Estou tão feliz por estares bem Eu também Eu também, velho corvo Sim, sim, sim Isso é tudo muito bonito Mas tome licença Eu bebi muito chá, sabem? Sim Emborcaste umas quantas canecas Fora! Que grande confusão Sim E lariante Se ele está aqui Quem está a conduzir o combate? Oh, Ruína Pensávamos que já não tínhamos ver mais Queríamos chegar muito mais cedo Mas... Bem, houve um pequeno incidente Por favor, desculpa Ruína Oh, quem é uma gatinha linda? Quem é uma gatinha linda? Quem é? Sim, sim És tu Sim, és tu Pois és És tu, Ruína Bem, é hora de voltarmos para casa Já Mas ainda agora chegámos Eu sei Mas é melhor irmos andando Senão perdemos o último comboio para a Vila Assombrosa Pensando melhor? Está-se bem cá fora? Vamos andar Estás tão linda, Ruína Aquela semana no spa Fez-te maravilhas ao pelo A sério? Uma massagem? E também foste à manicura Ser carneiro Carneiro Comboio Adoro carneiros Aposto que eles gostavam de se divertir tanto como nós Ah E também foste à manicura